Ainda que nosso organismo seja composto por cerca de 250 mil proteínas diferentes, estas são formadas por apenas 20 aminoácidos e nosso corpo é capaz de fabricar só 11 deles. Os outros 9 estidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treunina, triptofano e valina são os chamados aminoácidos essenciais. Como não podem ser sintetizados pelo corpo humano, temos de consegui-los por meio dos alimentos. O médico Javier Maruenda Hernández, da Academia Espanhola de Nutrição Humana e Dietética, explica que é importante obtê-los de forma simultânea e aí se encontra uma dificuldade, porque a maioria dos alimentos não contém individualmente todos os aminoácidos essenciais em quantidade suficiente. É preciso diferenciar entre as proteínas completas, que têm todos os aminoácidos essenciais em quantidade suficiente, e as incompletas, quando ao menos um aminoácido essencial não existe em quantidade suficiente para satisfazer nossas necessidades, explica Maruenda. Alguns alimentos como as carnes magras, os ovos, o leite e seus derivados contêm os 9 aminoácidos essenciais e também os 11 não essenciais que nosso organismo requer para funcionar corretamente. Alimentos como carne de porco, frango e bovina, além de peixes como salmão, meiro, atum e sardinha são ricos em isoleucina, valina, leucina, fenilalanina, treunina, metionina, estidina e lisina. O leite e seus derivados, em especial o queijo, também contêm praticamente todos os aminoácidos. E o ovo, especialmente, a clara, contém aminoácidos como isoleucina e valina. A ingestão de proteínas de origem animais, apesar de conterem todos os aminoácidos essenciais, implica um consumo de grandes quantidades de gorduras, o que não ocorre com as proteínas vegetais, explica o médico. A nutricionista Maria Velasco explica que existem alguns alimentos de origem vegetal que não contêm os 9 aminoácidos essenciais, mas podemos complementá-los ao combiná-los sem ter de incorporar um alimento de origem animal. Devemos deixar para trás o mito de que as proteínas completas só são adquiridas com alimentos de origem animal. Nem todas as proteínas de origem vegetal são incompletas, diz Velasco. Ela explica que o grão de bico, a soja, alguns feijões, trigo sarraceno, quinoa, amaranto, sementes de cânhamo e pistache contêm todos os aminoácidos essenciais. Mas, por exemplo, as lentilhas têm uma quantidade limitada do aminoácido essencial metionina, e os cereais, como o arroz integral, por exemplo, contêm pouca lisina e treunina. Portanto, se fizermos um prato que combine lentilhas, ricas em lisina, pobres em metionina, com arroz integral, rico em metionina e pobre em lisina, obteremos uma refeição com proteínas completas. Mas, cuidado, não há necessidade de combiná-lo sempre na mesma refeição se você não quiser. Também se pode fazer isso com diferentes refeições durante o dia, acrescenta Velasco. Isso quer dizer que você pode comer lentilhas no almoço e arroz integral no jantar, já que o nosso fígado vai estocar e oferecer ao nosso corpo os aminoácidos essenciais quando for necessário. Maruenda explica que não faz muito sentido concentrar-se na ingestão de alimentos específicos para atender às necessidades de um único aminoácido essencial. O que temos de fazer é maximizar a variedade de alimentos que comemos. Velasco diz que incorporar uma variedade de alimentos na dieta todos os dias, como frutas, legumes, cereais integrais, nozes, sementes, proteínas animais e vegetais e gorduras saudáveis, é essencial para o nosso corpo funcionar corretamente.